Olá amigão, bem-vindo na piada do dia, site maurogalota.com, eu, minha mulher e minha filha. Vamos, depois de haver feito o exame, vamos buscar o resultado do médico. Chega no médico, o médico atende, nós entramos. A gente se senta e com calma começa a conversar com o médico. O médico, a primeira coisa que fala, parabéns. Obrigado médico, o exame deu tudo certo, papá, papá. Sim rapaz, o exame deu tudo certo. Minha mulher começa a olhar o médico e fala, tá bom, legal, o exame deu tudo certo. O médico olha para minha mulher e faz. Parabéns, o exame. Sua filha, em ti, é grávida. Minha mulher olha para ele. Minha filha é grávida. Rapaz, está brincando. Sua filha é grávida. Bem, é normal. Ela tem mais de 25, 26 anos. É normal isso. Rapaz, o que está falando? Fala minha mulher. Minha filha não sai de casa sem ninguém. Minha filha não tem namorado. Minha filha não tem amigo. Como está possível que ela está grávida? Não é de colher o exame. Fala. Não, não. Tua filha está grávida. Minha mulher fala de novo. Fala. Olha, rapaz. Você não está entendendo. Minha filha não tem amigos. Minha filha sai de casa só acompanhada de alguém. Minha filha não tem namorado. Nem frequenta balada. Nem chissá quando. Como faz minha filha a ser grávida? O médico olha a minha mulher. Abre a janela. Olha fora da janela. Reolha a minha mulher. E reolha fora da janela. E a mulher faz. Olha, rapaz. Que? Está chovendo? Não. Falou o médico. É que a última vez que aconteceu isso. A gente vê cair as telas cadentes. A cometa. Olha, rapaz. É engraçado, né?